Oi, quarto ano! A escravização dos africanos. Esse é o assunto da nossa aula de história de hoje. Não é um assunto novo para vocês, mas vale a pena o estudo para uma maior, para uma melhor fixação do conteúdo. Os negros escravizados, eles vinham da África para o Brasil em navios negreiros, também chamados de tumbeiros. Eles eram transportados nos porões desses navios, em péssimas condições de higiene, alimentavam-se mal e muitos nem conseguiam chegar, porque morriam durante a viagem. E aqueles que conseguiam chegar e desembarcavam em nosso território, eles eram levados para mercados, para feiras, onde eram vendidos como se fossem produtos, como se fossem mercadorias. Os donos de terras que compravam nessas pessoas, escravizavam para trabalhar em plantações de cana-de-açúcar, nos engenhos de açúcar, em plantações de café. O Brasil deve muito ao trabalho escravo. Graças ao trabalho desses negros escravizados, o Brasil deu um salto na economia. Porque, olha, vocês estão lembrados que o café foi um produto que gerou riqueza para o Brasil. Cana-de-açúcar levou o Brasil a um desenvolvimento também. E graças a quem? Graças aos negros escravos, porque eles é que iam para a frente de trabalho. Eles é que pegavam mesmo no trabalho bruto, certo? Olha, durante muito tempo, esse tráfico de escravos continuou acontecendo. Ou seja, eles continuavam sendo trazidos para o Brasil, nesses navios negreiros, com a mesma situação. Péssimas condições de higiene. E, quando eles estavam trabalhando, eles trabalhavam muito, durante muitas horas por dia, e não eram remunerados, não recebiam dinheiro. Era uma situação horrível. E os negros, eles não estavam nem um pouco satisfeitos com essa situação. Então, eles se rebelavam, eles fugiam, se embrenhavam pelas matas, formavam quilombos. Olha, crianças, atualmente no nosso país, ainda existem pessoas trabalhando muito e sem receber nada em troca. Ainda existem pessoas com um sistema de trabalho semelhante aos dos escravos. Mas, isso no nosso país é considerado crime, certo? Então, vamos para o nosso livro agora? Vamos abrir aí na página 106. Já? Então, vamos lá. Entre os séculos XVI e XIX, milhões de mulheres, crianças e homens africanos foram trazidos à força da África em navios negreiros. Essas pessoas não eram escolhidas ao acaso. Muitas delas exerciam atividades em seu lugar de origem. Eram ferreiros, agricultores, carpinteiros, entre outros. Nessas viagens, os africanos eram submetidos a condições desumanas. Eram transportados, acorrentados no porão dos navios. E muitos morriam durante a travessia do oceano, por doenças, fome ou sede. Ao desembarcar nos portos das áreas coloniais, essas pessoas eram vendidas a proprietários de terras que as escravizavam. Os escravizados eram obrigados a trabalhar para esses proprietários, sem direito à remuneração e em péssimas condições. Veja, logo abaixo você tem a imagem de um mercado de escravos. Veja só a situação, aqui eles eram vendidos aos proprietários de terra para trabalhar para eles. Continuando, inicialmente os escravos foram levados para trabalhar nos engenhos de açúcar. Mas também na mineração e, mais tarde, na cultura do café. No período de crescimento das lavouras cafeeiras, o tráfico de africanos escravizados se intensificou. Mas os escravizados nunca aceitaram passivamente a escravidão. Pequenas revoltas, ataques aos feitores e mortes eram comuns. E aí, na página 107, você tem um saiba mais, que você vai fazer a leitura. Ele especifica melhor a travessia do Atlântico. E logo abaixo, uma imagem retratando o porão de um navio negreiro e os negros lá dentro. Vejam que situação. Observem como eles eram transportados dentro desses porões. Logo a seguir, vem a nossa primeira atividade escrita. Leia o que conta o avô de um menino chamado Chico, sobre a história dos africanos escravizados no Brasil. Depois, responda as questões. Então, agora é a sua vez de fazer a leitura desse textinho de um vovô, falando a respeito da escravidão. Logo a seguir, você tem as atividades A, B e C para serem desenvolvidas. Então, se você tiver dúvida, procura no texto, leia o texto novamente, tá bom? A atividade de número 2, nós não faremos agora. Faremos em um outro momento. Por favor, não se adiantem. Essa atividade, ela já está programada para uma próxima oportunidade. Então, não desenvolvam na atividade número 2. Você vai fazer agora somente a atividade 1, tá? Que tem o textinho e as questões relacionadas a ele. Questão A, B e C. Tá bom? Bom estudo! Tchau, tchau!